Música 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 Ora então sejam muito bem vindos aqui ao episódio 6 de Remember Me Tínhamos então Ficado aqui à viagem de caramelo E tínhamos de encontrar A madame Vamos lá ver se encontramos a madame A que a caramela anda Olha Deixa cá ver Ó arbalhote 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 Como é que está o arbalhote Estou para ver Música 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 Abril Siga a lembrança O que é que se faz daquilo na lembrança Do Sargento Von Sincronizado 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 Escritório Administrativo Bora lá Corredor fechado diz ele Ha Abrido Aqui para a bela Danila de Maria Correr e saltar Lá abaixo dele Abaixo dele Abaixo dele Puma E porrada para a carola Este é Orly 1242 Engage em fugitivo Oh Tu vais levar-te na boca Ora shift da esquerda E o atones de lado direito Bora lá Pum pum Isto tem de esperar Quais Um ataque Não? Uhum 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 Ui Acetou-me Tau 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 Homem é forte! O darde de lixo quebrará o escudo. Ok, então vamos lá! Ah, mas é dificil, pá! Ah, abalhote! Era a botão direito! O que você fez de esquerda? Ah! Mané-se da boca! Pimba! Toma! Vai buscar laralhote! Tá duro! É minha perma na boca! Pimba! Pumba! Pumba! Vou gostar! Toma! 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 Van Damme Style! Toma! 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 Toma Van Damme! Fonex! É duro! Fúria! Tem de ser de fúria! Já tava! É minha! Ora, vamos ver... Ui, tá aqui malta? Não? O que é isto? Não sei o que é, mas gosto! Marcos de Neo Paris! Neo Paris! Lava Styles! Lava Styles! Vou abrir esta porta! Só a minha porta! Só a minha porta! Olha! Um, dois! Hehehehe! E agora? Toma! Ui, tá a recarrar! Pau! Pau! Tchau! Tchau! Pau! Tchau! Pau! Seja que o poder... Tem de ser fechado! Tem de ser fechado! Tchau! Que! Tchau! Tchau! Sim! Cuidado! Ah! Criás! Não se ouça. Toma! Ok! Ixi, olha... Tau! Já apostes! Pumba, pumba, pumba! Doe eu, malhote! Doe eu! Pumba! AX consegues? Não me parece! Já apostes! PAAA! ORA! ORA! OI, 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 OI! Tava a cruzar! 1, 2, 3, 4, 5, 10! Ui! O que é isto de Power Novo? Bomba lógica! Press Tab, diz ele! Tab, toma lá o espaço primeiro! Tab manel! Onde é que eu vou meter essa cena? Hum... Epá, eu vou meter para aqui, não gosto muito dos roxos! Ora, vou meter aqui, olha... O que é que se lique-se? Este... Não está disponível! Isto também não está disponível? E este, está disponível? Substitui! Substitui! E agora vamos lá para o... Novo Sensen, manel! Abro o volante, acende, acende! E toma lá nestes! Bomba lógica com o botão esquerdo do mouse! Então, mas eu carreguei, velhote! Então, tá! Oh! Iiii... Iiii... Tameame nos gajos! Salta para trás! Com cana... Gostei! Gostei! Gostei, velhote! Põe! Toma lá! Mata-lhe ele no gajo! Next! Próximo! Uaah! Bruce Lee, mesmo deles! Toma! Pim! 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 Ai, eu vou lá! Cagando a Van Damme! É o Van Damme? É o Van Damme? É sério! A hum... Sssssssssssss Ssssshsssssssss Hallo! Ainda eu vou dar nestes! Só qué! Sooo, a função! Pim! O Sanxyzssssss Anatöm 있어서! Pim! Chega-lo.. Skyzzs Devoi Please! Tres Gatacomando. Boisy! Eu não quero lembrar as pessoas como ele. O passado não pode te culpar mais, irmã. Focante-se no aqui e no agora. Abre-seza-me. Vá. Puxando, anda cá puxando. Não é o mamãe? Oh, quem é esta? Aí a madame. Aí a madame, carago. Vai-a para o caraças. Expand, por favor. O Sgt. Vaughn está sendo atacado. Total memória de novo. Eu não tenho medo. Ele é um gêmeo. Eu ativei o brain drain. A única pessoa que permite jogar com memórias aqui. É eu! A BUMN!! O Sgt. Apenas deixe fora da luz, menino. Eu não posso perder mais memórias. Vou arriscar, vou arriscar. É isso, é isso, é isso. Tá, tá. Descobre a pressão. Aqui na pia, não? É bom não cagar aqui na pia. Por favor despegue a pressão. Tensão comprido. Por favor despegue a pressão. Por favor despegue a pressão. O que vocês perceberam? Madame, Dr. Quaid, requeridos no bloco de interrogação. Você ouviu? As ruas de interrogação não são longe. Fique-se lá! Sinto-se, eu não consigo ver! Você vai ficar do final de semana! Ei, mas eu não consigo ver! Ah! Cuidado! Ele põe como um cão! Seu ataque! Eu vou pegar o último! Ah! Seu ataque! Ah! Eu não consigo ver! Cuidado! Eu não consigo ver! Olha, já foi! Tchau! Oitá! Tchau, tchau! Bé, sót-se! Tem pontos de... Olha! Não posso! Que lugar já é a prova disto? Então é esta? Pode ser que eu consiga fazer bomba, lógico. Será que dá? Oito! Bomba na boca! Como é que eu faço a porra da bomba se eu não chego lá? Ah, espera lá! Ele se tira! Já percebi... Não sei se não, mas quando vais largar aquela cena da partida. Oh, e agora! Bim, bim, bim! Oh, estou muito fácil! Eu vou pensar que em cima da... Oito! Falecendo demais! He! E agora eu vou fazer bomba lógica e agora que vai ser, vai ser assim. É já nestes. Taou! Kamehame! Toma! E ela que encardou... Ixi, a veio tudo de graças... Isto tá bem-me nem sei como! Isto tá bem-me nem sei como! Toma! Digam-me pra abrir a pesteira, pá! Toma lá! Oi, oi! Já ta aqui o meme aqui ao pé de mim! Toma! Você me deu! A CIDADE NO BRASIL O que é que você mora? Se não ficou, passou a parede, o que é que se passou? Falta um gajo, man! Onde é que eu mandei aquele gajo? Wow! Ixi, a tua banho na boca! Ixi, sei que falta um! Acho que os robois maravilhas já foram, olha, uns já foram! Bora! Ah, olha aqui o mortal para ti! Quantos são? Mortal! Está posto! Next! Então, faltam um, meu, que eu mandei eu não sei para onde, estava para que a fêmea era o gajo! Ah, ficou aqui! Ok! E estamos numa parte mais calma agora! Continuemos aqui, a passear! Ok, a sala de interrogação deve estar aqui. Lá! Você não é por aqui, mas é por aqui por dentro! Vamos ver a sala de interrogação, a ver se é engraçada! Olha, sala de interrogação! Já tá, tá! Foi rapidinho, chegámos rápido! Sala de interrogação número 6, alguém está bem na boca e já está lá dentro! O que é isto? Encontra a madame! Prova super alta! Ui! A madame vai filmar neste gajo! Está-se mesmo a ver! A madame é má! Olha a cara da bilhota! Olha a cara da bilhota! Olha a cara da bilhota! Ai é o gajo! Pai é o nosso amigo! Que graças! O ué! O ué! O nosso fã! Eu vou ensinar-te o poder real dos jogos de memórias! E quando eu fico com você, você vai pensar que sempre me adora? Não! Nunca! Silêncio! No tempo, você vinha de vontade para me dar sua vida. Dê-te mais vida, bora lá. Ora, o que é que diz para aqui? O que é que diz para aqui? O que é que diz para lhe falo? É agora ou nunca, sis. Snatch o acesso aos servidores de prisão. Meu Deus, Edge. Isso foi um pedido. Eles o pegam. Não se distraque. Ele vai ser liberado com todo o resto. Segue as membranas da senhora para os servidores de memória. Pá. Edge? Ok, estou em posição. Vamos fazer isso. Você é um herói A, sis. Eu sinto. Você deve estar perto da entrada do Panopticon. A torre central. É onde os servidores de memória estão. O que é que é a ser? E siga para Bying. Siga para Bingo Manel. Olha, cá de longe. Ui, ui, ui. Só que isto pisa? Acaba a tirar. Vai ver Fight Dance. É o boss. É o boss. É um boss. Fight Dance. Vem aqui. Eu vou ficar com mais. Eu não estou sozinho. Eu não vou ficar aqui. O Kamehame é para ti. Toma. Vem aqui. É isso tudo que você pode fazer? Este vai já ser febrado. Acaba a memória. Agora o baixo levanta. O que é isto? Já estás. Não dá para perder no gajo? O que é que se passa? Ah, é disparar, é disparar. Isso é atrasão. Haha. Too easy. Too easy. Estou mesmo preparadinho. Larga lá que já vais uma maconha. Não dá para perder. Cale! Ficou sem bateria. Iiii, ui, ui, ui. Ui, ui, ui. O melhor sabe. Já foste. Já eras. Pronto a corrida. Fai tamo! Oi, oi, oi. Me encomenda. Temos um novo Sensen! Ui, ferrugem paz, o que é isso? Abro o volante, eu abro o volante, velhote, está aqui, olha já Abrido É este, o que é que este faz? O botão esquerdo do mouse Eu estou clicando, pressiono o botão esquerdo do mouse e ferrugem paz e tal, assim claro Está clicando, velhote, o que é que eu faço? Ainda eu vou lá Calou, corte Uh, já foi Ferrugem-me em baixo Feita em bosta Pode-se dizer que... Oh, mata o leão Xau Moria, mata o leão no gajo, gostei, gostei Quem ficarem a rir Sai daqui Você vai ser desculpa Fique-se Não, não ainda não Já o gajo de repente Já vou meter ali a bomba Ah, não vou virar para ninguém Quero a bomba naquele Olha, não é este agora a bomba Acho que correu mal Desta vez que correu mal Não era bem isto que eu queria Não era bem isto que eu queria Acho que vai rebentar Está sem a ver, não é? Mesmo que o mínimo Dura para mais com este lugar, acho que é mais difícil Pau, não chegou a cima da boca Já foste despe... Oi, 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 oi Oi, 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 oi Estou mal lá Estou mesmo a espera agora, pá Solta aí Solta aí Pum Pois é Vai já para a próxima Vá Vem cá, Beto Eu já sabia Eu já sabia Eu já sabia Ai, que anda burra Que eu sou Ai, fui outra vez Ele entrando Ele entrando Maria está, está-se a passar Pum Hasta la vista, bebe Oi Estou apenas pronta Estou pronto Pegue-la Não Está cheio Não posso Está difícil Agora Ui, 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 ui Tem-se aqui uns mortais Aqui para a abelhota Pumba Pum Já foi Já foi Já foi Já foi Já foi Não Já foi Não Agora Estou Para a abelhota Estão Difícil Ui, ui, ui Ai, ui, ui Ai, ui, ui, ui Ai, ui, ui, ui Ai, ui, ui, ui Agora Vamos fazer então Power Vou fazer então Power Vá Então vai ser este E naquela E Influi Mas não fiz É este belote Olha assim Pau Influi em paz E Ih, eu adorei O que você fez nisso? 3 E aí E aí E aí o o o o o o o o o E aí? E aí? E pfff! Fecho com chocapika! E pessoal, espero que tenham curtido aqui o episódio de hoje, do Remember Me. O episódio número 6. Fica então para a semana o episódio número 7. Encontramos a madame. Vamos tentar acunhar, depois, a nossa caminhada, aqui pela Lavasil para o próximo episódio. todos os vídeos temos de ir por aqui não percam o próximo episódio porque nós também não e deixem o vosso gostezinho, sugestões feedbacks, terei todo por exemplo resgubander e até para a semana pessoal, fui!